Todos os meses o Legislativo abre espaço para a valorização de instituições e pessoas que tenham contribuído decisivamente no engrandecimento da cidade. Na última terça-feira, a Câmara Municipal de Blumenau foi palco da sessão solene em comemoração aos 100 anos do Banco do Brasil em Santa Catarina. E também lembrou dos 80 anos que a instituição completa ano que vem aqui em Blumenau. Então este mês de setembro, nós faremos 100 anos do Banco do Brasil em Santa Catarina. Essa presença em Blumenau, ela vai se dar no ano que vem 80 anos. Então nós entendemos que já fazemos parte da história de Santa Catarina e já fazemos parte da história do desenvolvimento de Blumenau. De forma que hoje a gente tem muita gratidão por ter sido indicado essa moção ao Banco do Brasil, que nós vamos receber com muita honra, com muita gratidão e com muita humildade. Estiveram presentes na sessão autoridades, representantes do Banco do Brasil e seus familiares. Foi homenageada também a primeira superintendente regional do sexo feminino do Brasil, Érica Moser Pereira, que atuou durante 30 anos na instituição. Ela destacou sua garra para superar o preconceito no início da carreira. Foi destacado também a importância da data e da entidade no país e para a população em especial neste momento de crise. O Banco do Brasil, assim como em outras crises que já ocorreram no país, sempre esteve muito presente e participando ativamente para ajudar, tanto no agronegócio, quanto com as empresas, quanto no trabalho com as pessoas físicas, a superar e auxiliar, dando assessoria, dando orientação, enfim, participando ativamente do movimento de superação dessa crise, que não é a primeira e não será a última.